Estamos começando o nosso podcast, CaféCast e o nosso T-Garden, que é Jardim do Chá. E é uma honra e um prazer muito grande de hoje ser escolhida para estar aqui, mediando esse CaféCast e esse T-Garden, porque vai ser um momento muito especial onde a gente quer levar para as pessoas sobre tudo aquilo de bagagem que nós já temos dentro de nós. E nós encontramos uma forma de unir amigas nesse momento de café gostoso, porque aqui todas nós amamos, né? Eu amo café, gente. Elas amam o suco, o chá, o chá maravilhoso. E hoje a gente quer levar para vocês muita descontração, depois você corta, né, Celso? Muita descontração, um bate-papo gostoso, tranquilo, para a gente poder falar de coisas importantes do nosso dia a dia. Amigas do céu, estou feliz demais por esse momento, porque eu acho assim, foi um tempo tão sonhado, né, que a gente conversou tanto, e uma das coisas que eu falo e a gente acredita muito, que tem que começar, tem que fazer com os recursos que nós temos. E nós já temos todos os recursos que nós precisamos, que é a experiência e a prática. E a gente fala daquilo que a gente vive. Então, eu já tive a oportunidade de treinar várias vezes com a Edna, a Rúbia também, e todas aqui com inteligência emocional, inteligência espiritual, e a especialidade da Edna, que é trazer sobre o corpo, né, sobre atividade física. Então, o tema de hoje, que é dor física e dor emocional. É, Edna, fala pra gente sobre, primeiramente, quais são as maiores dores das pessoas hoje. Então, o que eu mais ouço, e o que mais, né, vem até mim, né, é quanto à obesidade, estar com sobrepeso, e a pessoa sente um desconforto muito grande em estar indo para o ambiente da academia. Então, assim, a maior dor, né, que eu estou sempre conversando e recebendo, é justamente sobre isso. Estou com sobrepeso, estou mais, né, me achando um pouco gordinha, e acima do peso, estou desconfortável, estou me achando feia. E é interessante que a gente conversava ontem, né, sobre o ambiente da academia. Gente, uma mulher de valor, uma mulher que cuida do seu corpo, que a gente sabe que é templo do Espírito Santo. Não consegue ir para uma academia onde o ambiente não é favorável. Muitas das mulheres casadas, por exemplo, se sentem desconfortáveis. Exatamente. De ir para um ambiente de academia onde as roupas... Aí que fica mais desconfortável ainda, porque a pessoa já fala, né, Ai, Edna, mas eu estou com sobrepeso. Aí eu chego num ambiente, não me agrada. Eu fico desconfortável ainda mais. Então eu prefiro nem ir. Aí com isso, vão se fechando cada vez mais dentro das suas casas, né, e aí vem a saúde, né, o cuidado com o corpo. Como? Aí, Rúbia, eu quero que você fale para nós sobre a dor emocional. O como que você enxerga isso hoje sobre essa questão de ver a dor física, como ela reflete no emocional. Como a Edna falou, né, aí essa pessoa que já está com baixa autoestima, né, sobrepeso, está com sobrepeso, baixa autoestima, como que ela vai para a academia? Né, então isso vem também, primeiro, vem a dor emocional. A dor emocional leva ela para esse estado de sobrepeso, e aí vem as dores físicas, né, Edna. Como foi que você começou a fazer atividade física com a Edna? Qual foi a dor que te levou a isso? Então, eu tenho uma dor crônica, né, no ciático, que vem da onde? Do excesso de trabalho, né? Olha o excesso. Todo excesso revela uma falta, né? Uma falta. Então, o excesso de trabalho, que é onde eu me escondia no trabalho, para não olhar para a minha vida, não olhar para as minhas questões, eu me escondia no trabalho. E isso gerou em mim um excesso de ficar sentada, que acabou inflamando o meu ciático. E eu também, como tem essa dificuldade de sair de casa, trocar de roupa, o tempo, né? Então, assim, eu encontrei essa, né, minha maravilhosa personal que está aqui, que não tem desculpa, ela sempre tem um horário, ou é muito cedo, é muito tarde, é no meio do dia, ela sempre me cobra, né? A gente coloca. Tenho, assim, sempre, ela sempre me fala, você precisa de pelo menos 15 minutos. E isso veio, né, com a constância, né, de já tem um ano, né, que a gente está aí. Um ano. Essa constância aí, eu tenho começado a cada dia gostar mais do exercício físico, porque eu tenho visto os benefícios do não sentir dor. Porque eu falava assim, eu não aguento mais sentir dor. E isso te impedia muitas coisas, né? De muitas coisas, né? Produzir melhor, trabalhar. Produzir mais, então trabalhar. Está bem família, né? Está bem, né? Então, igual que hoje, né? Aqui na cantina, às vezes, o trabalho é pesado, né? Ficar 12 horas em pé. É, é coisa que há um tempo atrás não seria impossível para mim. Sim. E hoje não mais, né? Porque eu não... Olha, que bom! Amiga, você é nosso anjo. Eu falo assim, gente, a gente estava comentando que às vezes a reunião é correria, e aí chega em casa, está cansado, trocar de roupa e ir para a academia, e pensar que lá tem um ambiente que não vai ser acolhedor, vai ser chato, você vai ficar olhando as pessoas, o que veste em tudo, e aí você tem uma pessoa que cuida de você, não só fisicamente, mas entende o emocional, porque ela vai tratar aquilo, por exemplo, se a Rúbia vem e fala assim, nossa, hoje o meu ciático está doendo, ela vai ter uma conversa com você, e vai fazer o exercício específico para que ela não seja mesmo. Sim, sim, sim. Vamos lá, temos que finalmente, vamos lá, vamos lá, Obrigado.